Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre qual a importância de começar a frequentar a universidade a partir do ensino médio. Bom, lembrando, como sempre, aqui na descrição vai ter o link, eu vou disponibilizar a matriz de referência do Enem, a cartilha do participante, as provas anteriores do Enem, beleza? Bom, é o seguinte, ontem, só vou falar o mais rápido possível aqui, que é muita informação. Bom, é o seguinte, ontem eu tive a oportunidade de participar do evento, esteve aqui na Universidade da Cidade, um simpósio, um evento palestrante, que falou sobre a causa LGBT, foi um evento muito bom, gostei de participar, agradeço a universidade por ter abrigado as forças para mim, aos docentes, aos alunos em si, enfim, a todos os participantes envolvidos. Bom, enfim, qual que é a importância de participar de eventos não só como esse, tal qual alunos, palestras, projetos científicos, etc? Seguinte, é que quando você participa de eventos dessa magnitude, você já ganha um contato maior com a universidade, principalmente para quem quer fazer Enem e já está prestes a entrar na universidade, não só para quem faz Enem, mas para quem também já está no ensino médio, para quem já vai fazer vestibular também, então, ou seja, o primeiro contato, ele já te auxilia, porque você se contacta com o ambiente, ou seja, você já faz um contato pré-estabelecido para que na hora que você já começar a se estabelecer nesse local como estudante, você já vai ter uma ideia maior de como vai atuar a responsabilidade também de como lidar nesses lugares, então, participar de eventos como esses, científicos, simpósios, palestras, seminários, é muito importante, porque também ali é conhecimento já adquirido pré-ensino médio, ensino fundamental e lá você vai complementar com o curso ao qual você, estudante, deseja fazer. Então, cara, tem que participar desses eventos, é muito importante, mesmo porque são políticas públicas, né, mesmo porque vamos pensar que, vamos supor lá na proposta de intervenção do Enem, você coloca lá, é importante que os alunos participem de debates, palestras, etc. Ou seja, tem que exercer essa prática, essa política pública na prática, para que você possa realmente efetivar, ficar por dentro de como acontecem esses fatos e se tornar o cidadão mais autocrítico, sair do senso comum do que as pessoas acham, porque mesmo porque o que é a opinião do público geral em si, na universidade adquire outra perspectiva, é um tema que ganha uma amplitude maior, você pensa, tipo, nossa, superficialmente você é usado como massa de manobra, ou seja, você está contaminado com um pensamento, uma alienação social. Já na universidade você se torna o cidadão mais autocrítico. Opa, peraí, eu participei desse evento, eu sei como é que funciona, então agora a partir desse momento eu vou questionar tudo aquilo que eu sei e eu vou agir de uma maneira diferente, de uma maneira mais eficaz, vou me tornar o cidadão mais correto, mais autocrítico, de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu país, mesmo, o estado, a região, etc., onde eu vivo, eu vou poder me desenvolver melhor e eu vou ser o cidadão melhor, né, então, ou seja, eu vou deixar de ser manipulado e vou adquirir mais conhecimento, seja por meio de leitura, jornais, revistas, sites, artigos, etc., mas enfim, participar da universidade é muito bom, eu recomendo, participem, vocês vão adquirir muitas experiências, né, não só aqui na universidade da cidade, mas universidades das cidades, regiões e onde vocês inscritos no meu canal, vivem lá, então, se inscrevam no canal também, né, só pra relembrar que é muito importante, vai ter muitos vídeos legais daqui pra frente no canal, então acompanhem, fiquem por dentro, compartilhem esse vídeo com seus amigos, que é muito importante, beleza? Então, galerinha, eu queria trazer um pouco da minha experiência pra vocês, pra servir como exemplo, pra que vocês possam seguir e botar em prática também, que eu acho que é muito importante, beleza? Então, galerinha, eu queria trazer esse vídeo mesmo, pra que vocês possam se sensibilizar, poder ter um mente também, a importância desses fatos, e trazer pra vocês um pouco a respeito de como é a educação aqui no país, beleza? Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, portanto, curta, compartilha, ou não se inscreveu no canal, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, tchau, tchau!